Defeitos ou qualidades Na vida 2, os caminhos se entrelaçam em alguns pontos e se distanciam em outros. Nos deixando às vezes acompanhados e outras vezes sozinhos, sem perceber, nos afastamos das pessoas e nos isolamos do mundo, arrumando dezenas de defeitos nos outros, sem reconhecer nenhuma qualidade, para talvez dar mais credibilidade a nossa tristeza crônica. Como se a razão fosse totalmente nossa e se nada estivesse à altura. Avaliando as pessoas como se fossem produtos nas prateleiras, descartando-as por mínimos arranhões nas embalagens. Hoje, me peguei fazendo isso, ressaltando os defeitos de alguém, sem perceber as várias e belas qualidades que ali estavam. Triste realidade que cresce a cada dia que passa, onde somos cada vez mais descartáveis. E descartamos com a mesma facilidade com que fomos descartados. Repassamos a falsa ideia de que pessoas são objetos, sem reconhecer que ter sido deixado de lado não me dá o direito de fazer o mesmo com o próximo. Percebi que precisa começar em mim a mudança que quero no mundo, para que só assim a realidade ao meu redor comece a mudar. E quem sabe, o meu grande sonho de um amor verdadeiro se realize. Pode ser que ele tenha passado por mim algumas vezes. Mas eu estava gastando todas as minhas forças, olhando os seus defeitos. Uma excelente noite e que Jesus te abençoe. Um abraço bem forte e com cheiro de carinho. Do seu amigo das noites, Léo Santos. Mensagens, o despertar. Do seu amigo das noites, Léo Santos.